A bola é do Vasco, Zeca, tem cruzamento, não chegou no cano, Morato consegue o domínio, o chute no canto, goooooool! É do Vasco! Sarra Fiore! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira depois de uma vitória do Vasco e com esse gol que você viu aí na abertura desse Bom Dia Gigante, marcado pelo argentino Martins Sarra Fiore, aos 44 minutos do primeiro tempo, fez o placar de 1 a 0, a vitória do Vasco para cima do Boa Vista, primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, jogo esse realizado em Bacaxá. E com esse resultado, o Vasco joga apenas pelo empate na segunda partida, que será na quarta-feira que vem, quatro e meia da tarde, em São Januário, para ficar com a vaga nas oitavas de final e também com a premiação de R$ 2,7 milhões pagas para quem avança de fase nessa situação na Copa do Brasil. Mas a partida do Vasco não foi muito boa não, e quem analisa todo esse jogo é o nosso Flávio Dias, aqui no Bom Dia Gigante. Bom dia, Flávio, e aí? Gostou do jogo? Comenta aí para a gente. Bom dia, querido Emerson Rocha, um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Bom Dia Gigante. Dizer que eu gostei? Gostei não, eu acho que ninguém gostou, né? A vitória valeu, é importante, o Vasco leva uma vantagem para o jogo do dia 9, podendo jogar pelo empate, mas podia ter sido mais ousado, podia ter sido mais presente, podia ter sido um time mais consciente do seu tamanho. O time do Vasco me passa uma impressão, Emerson e amigos, de um time muito inseguro, de um time ainda com medo de querer mais. E quando pinta um gol, foi um achado no final do primeiro tempo, um gol muito importante, no primeiro tempo em que o Vasco até esboçou algumas melhores jogadas, mas ainda muito errando atrás na saída de bola. Ricardo Graça numa noite ruim, numa noite insegura, trazendo insegurança ao Rômulo, trazendo insegurança ao Hernando, enfim, toda a defesa. Muita bola recuada para o Vanderlei, mas o Vasco conseguiu achar o gol. Conseguiu fazer 1x0 e aquilo me passa a impressão do time sentar em cima da vantagem, porque sabe que o importante é vencer, não é nem jogar bem. Jogar bem vai ser algo mais lá na frente, pelo menos é o que a gente se espera que esse time possa pensar. Agora, o que me preocupa é o fato do Vasco jogar mais uma vez sem intensidade, com times passado, com um time sem ambição de tentar mais, um time que me parece meio que fora de sintonia, e vinha até jogando bem. No início do trabalho do Marcelo Cabo, passou pelo jogo do Flamengo, fez alguns bons jogos, mas definitivamente parece que perdeu a mão. E jogar assim na Série B do Campeonato Brasileiro, que é a nossa grande luta, acho que a gente vai sofrer muito. E já começar pelo jogo de domingo com a Ponte, que vem aí sem vencer há quatro jogos, com um treinador novo, que é o Gilson Kleina, num jogo sempre complicado, mesmo sem torcida lá em Moisés Gucarelli, acho que o Vasco vai precisar se desdobrar para vencer. E me preocupo, porque não gostei. Acho que a defesa, mais uma vez, se portou de forma insegura, um meio campo pouco criativo, acho que a presença do Andrei como segundo volante não deu certo, acho que o Andrei é um jogador que traz uma lentidão ao time, ele contagia com a sua lentidão, ele até tenta, mas faz escolhas erradas para um jogador que já deveria ter uma dinâmica de jogo melhor, acho que ele não está entregando, não consegue entregar. Eu sou um defensor, que eu acho que o Matias Galassa, apesar da juventude, é um jogador que pode errar, mas não se omite do jogo, acho que o Andrei é um jogador que tem muita insegurança em seu jogo, a pressão é muito forte nesse menino, e acho que ele deveria ser um pouco mais preservado. Mas o Marcelo Cabo quis apostar, é um jogador que ele tem a confiança, mas acho que não somou. Sarrafiore foi uma boa novidade, acho que é um jogador que melhorando a condição física pode ajudar muito, gostaria muito de vê-lo ao lado do Marquinhos Gabriel, que aliás é um jogador que vai voltar depois de um mês parado, vai fazer falta, vem fazendo, vem fazendo, mas será que vai voltar com condição de receber toda a cobrança da torcida e nossa? Não sei, mas acho que é um toque diferente, mas gostaria muito de vê-los os dois juntos, o Vasco precisa ter mais posse de bola, precisa jogar mais agrupado, o Vasco joga muito espetado com os seus pontas, joga muito espetado com os seus laterais, é um time que joga muito agrupado ao contrário, não joga por dentro, ele joga muito aberto demais, e acho que isso talvez com mais gente no meio povoando, mais gente para tocar a bola, melhora às vezes quando o Morato vem por dentro e dialoga ali com o Sarrafiore, foi assim inclusive o gol do Vasco, mas acho muito pouco para um time que por exemplo não faz Germancano, ser o maior artilheiro, um jogador tão espetacular, não dá um chute no gol, não consegui fazer absolutamente nada, então não gostei, acho que a evolução foi muito pouca, o que me traz um pouco mais de tranquilidade, diferente do que foi contra o Operário, que eu disse aqui que me preocupava o fato do Marcelo Capo ter mostrado, que talvez não tenha conhecido o Operário, mas ontem ele mostrou sim, que queria algo mais, pedia mais velocidade na transição, mais força, mais pegada, mais aproximação, foi assim inclusive que o Vasco fez o gol, marcando a saída de bola, roubando uma saída de bola do Boa Vista, para a bola sobrar para o Sarrafiore, mas não foi o suficiente, acho que mesmo ele pedindo, às vezes dá uma privação de sentidos no time do Vasco, me parece um time dentro de campo, que às vezes não olha para o treinador, porque já tem o resultado, e a segurança é de vencer, e isso precisa melhorar, o time precisa vencer, e ter confiança para fazer mais, porque às vezes a casa cai, se não fosse o Vanderlei ontem, acho que a gente não conseguiria sair com esse resultado, domingo tem mais, sofrimento, com certeza, se não melhorar. Grande abraço, bom dia a todos, tchau Emerson, tchau turma. Valeu Flávio, e sobre dois temas que você comentou aí nessa sua análise, eu vou trazer agora nesse Bom Dia Gigante, o técnico Marcelo Cabo. No primeiro, ele fala o que ele achou, se ele realmente achou, que o Vasco faltou intensidade, nessa vitória por 1x0, para cima do Boa Vista. Confere o que falou o técnico Marcelo Cabo. Eu tive uma outra visão do jogo, eu acho que a gente teve o controle do jogo, voltamos a ter uma marcação alta de pressão, que foi muito eficaz, e a gente acabou tendo todo o controle do jogo, a gente teve uma circulação de bola, um jogo apoiado, criamos várias situações, o gramado, é um bom gramado, mas ele não propiciava acelerar o passe, por isso que às vezes de fora, pode entender que tinha pouca intensidade, que o jogo estava lento, mas o gramado não propiciava um jogo de mais velocidade, mas eu fiquei satisfeito com a minha equipe, eu acho que a gente trabalhou ontem, eu acho que a equipe já foi mais encorpada no meio campo, a gente teve mais aproximação, mais circulação de bola, criamos boas oportunidades de gols, e assim, eu já não acho, eu não concordo que faltou intensidade, eu concordo que no final, com mais um, faltou um pouco mais de inteligência da nossa parte, como eu estava pedindo, de criar amplitude, circular essa bola, e nós corremos muito com a bola, aí sim, isso me irritou bastante, que a gente poderia ter aproveitado mais os últimos 15 minutos, mas no contexto geral, eu fiquei satisfeito com a equipe, eu acho que a gente teve, nos 90 minutos, o controle do jogo, o Boa Vista só chegou, com a bola parada, a bola aérea, que eles estavam ali forçando a falta, para poder criar isso, e eu acho que o time, para mim, de sábado para cá, evoluiu bastante, no sentido que a gente teve mais compactado, o meio campo já se organizou mais, e a gente teve boa contundência de jogo, então agora, é evoluir, eu acho que a gente leva um bom resultado, nesse confronto de 180 minutos, a gente sai daqui com resultado positivo, e agora vamos nos preparar, para poder ter o segundo jogo, em São Januário, e a partir de amanhã, vira a chave, para que a gente possa preparar a equipe, para o jogo da Ponte Preta. E o segundo tema abordado pelo Flávio, no seu comentário, é a situação do atacante Germancano, que mais uma vez, passa um jogo praticamente, sem tocar na bola, e muito menos ter chance, de fazer gols, ele que é considerado, uma máquina de fazer gols, mas o Vasco praticamente, não utiliza essa grande arma, o nosso artilheiro Germancano. E aí na coletiva de imprensa, eu perguntei ao técnico Marcelo Cabo, se ele estuda fazer um planejamento, para municiar ainda mais vezes o Germancano, já que ele é um grande artilheiro. Justamente, a gente trabalhou bastante, com essa vinda do PEC, e do Morato por dentro, e criando essa profundidade, com os nossos laterais, para que a gente pudesse, ter essa aproximação de lado de campo, e municiasse mais o Cano, tanto por dentro, com o jogo apoiado, quanto com a lateralidade do jogo. Então, eu acho que também, o Boa Vista sem a bola, ficou com as linhas muito baixas, muito compactadas, e criou um pouquinho de dificuldade, para a gente, no último terço. Eu acho que também, tem o mérito do adversário, que veio com uma proposta, de fechar o seu setor defensivo. Isso a gente, já visto que a gente conseguiu um gol, de fora da área, e eu falei no intervalo, que a gente precisava, arriscar um pouquinho, o chute de média distância. Mas eu acho que até, nós criamos algumas boas oportunidades, mas a gente também, entendeu que houve, um mérito também, dos zagueiros, do Boa Vista, que acabaram interceptando, as nossas ações. E quem também falou, após a partida, foi o zagueiro, Ricardo Graça, que foi titular da equipe, ao lado de Hernando, na defesa do Vasco. E ele responde, aqui nesse Bom Dia Gigante, se o Vasco não poderia vencer, por um placar, ainda mais elástico, já que o Boa Vista, teve um jogador expulso, aos 35 minutos, do segundo tempo, e o Vasco venceu, apenas por 1x0, e poderia, inclusive, encaminhar, a classificação, já nessa primeira partida, já que o segundo jogo, será quarta-feira, que vem em São Januário. Com a palavra, o zagueiro, Ricardo Graça. Cara, acho que o jogo, são 180 minutos, um desse de hoje, vai definir semana que vem, apesar de a gente, com a mais, a gente conseguir ganhar o jogo, a gente vai com uma vantagem, para o segundo jogo, lógico, com a mais, a gente, todo mundo espera, que a gente faça o segundo gol, e tal, mas o mais importante, foi que a gente, conseguiu essa vantagem, e vamos decidir agora, o segundo jogo em casa, se Deus quiser, sair com a vitória. E antes da partida de volta, pela Copa do Brasil, o Vasco tem um compromisso, muito importante, pela Série B, do Campeonato Brasileiro, nesse fim de semana, a equipe viaja a Campinas, para encarar, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, jogou esse válido, pela segunda rodada, dessa competição, Vasco e Ponte Preta, que perderam, na estreia da Série B, o Vasco foi derrotado, pelo Operário, e a equipe da Ponte Preta, perdeu para o Brusque, e esse jogo, o técnico Marcelo Cabo, pode ter até três reforços, partida essa, marcada para domingo, quatro horas da tarde, com transmissão da TV Globo, para várias cidades do país, inclusive, aqui para o Rio de Janeiro, mas já já, eu volto, com essas informações, sobre esses três reforços, que o Vasco pode ter, para essa partida, contra a Ponte Preta. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas, aqui dentro, do Bom Dia Gigante. E essa vitória do Vasco, por um a zero, para cima da equipe do Boa Vista, foi apenas, a segunda partida, em que o Vasco, não sofre gols, nessa atual temporada. No primeiro jogo, foi contra o Botafogo, também vitória por um a zero, jogou esse no Engenhão, pela primeira partida, da final da Taça Rio. E ontem, na partida, o lateral Zeca, deixou o gramado, sentindo dores musculares. Ainda não há uma avaliação oficial, na situação dessa lesão, do jogador. Mas Zeca, será reavaliado, durante essa semana, para saber, se ele vai ou não, para a partida, contra a equipe da Ponte Preta. Se ele não puder jogar, provavelmente, Riquelme será, o titular da lateral esquerda. E ontem, o Vasco, divulgou a informação, de que o gerente da base, Carlos Brasil, deixou o clube. Ele recebeu, uma proposta, muito vantajosa, financeiramente, e vai trabalhar, no Corinthians. Carlos Brasil, utilizou as redes sociais, para agradecer ao Vasco, e também, se despedir dos torcedores do Vasco, Carlos Brasil, que fez um excelente trabalho, à frente da base do Vasco. Quer dar um presente, para sua mulher, ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio, dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar, da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro, 18 quilates, Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse bonde é gigante, como prometido, vamos falar sobre os três reforços que o técnico Marcelo Cabo deve ganhar para o jogo de domingo contra a equipe da Ponte Preta. São eles, o zagueiro Leandro Castan, o meia Marquinhos Gabriel e o volante Michel, que já está regularizado junto ao bid da CBF, como você está vendo aí na tela. Sobre os dois primeiros, a expectativa é muito grande para que Marquinhos Gabriel e Leandro Castan já treinem junto com o elenco do Vasco essa semana e fiquem à disposição do técnico Marcelo Cabo. Já sobre o terceiro, Michel vem treinando muito bem fisicamente, mostrando que está bem, que pode sim ajudar o clube e também o time já no domingo. Mas o técnico Marcelo Cabo provavelmente deve colocá-lo no banco de reservas como opção, até porque ele não joga há 14 meses e a falta de ritmo de jogo pode pesar no momento. Mas o próprio Michel fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre a relação que ele tem com o técnico Marcelo Cabo, que foi muito importante para que hoje ele atue com a camisa do clube de regatas Vasco da Gama. Não é isso, Michel? Para o Marcelo, a gente tem uma amizade muito boa, sabe? Tanto que contou muito para a minha vinda também para o Vasco. Temos recordações muito, muito boas. Em 2016, a gente foi campeão juntos lá no Atlético, conseguimos o acesso também. Então, isso é muito importante, sabe? Ter a confiança no treinador e o treinador no jogador. Então, isso só tem a corresponder dentro de campo e corresponde para o Vasco também automaticamente. Então, eu acho que faz a diferença e muito, sabe? Então, como eu já falei, eu estou muito feliz de estar aqui no Vasco e principalmente de estar trabalhando novamente com o Marcelo Cabo. É isso, foi o Bom Dia Gigante de hoje. Eu pergunto a você, torcedor. O que você achou da partida de ontem? E esses três reforços que o Vasco pode ganhar para o jogo contra a Ponte Preta? Você escalaria os três como titulais? Apenas os dois, Marquinhos Gabriel e Leandro Castan, colocaria o Michel no banco de reservas? Eu quero saber a sua opinião sobre todas as notícias que você conferiu aqui nesse Bom Dia Gigante. E mais uma vez, eu peço apenas no final do vídeo em respeito a você, dar o like nesse vídeo é muito importante, se inscreva no canal e, claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. É só copiar o link e jogar lá nos grupos vai ajudar bastante o canal crescer ainda mais. Tem também o nosso segundo canal, o Avemás, o Acorda Vascaíno, feito pela Jéssica Dias. Está passando o card aqui em cima, depois você vai lá conferir e siga a gente nas redes sociais. Arroba a Vascaínos. Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. E eu lembro mais uma vez a você que tem uma marca, tem uma empresa, tem um evento que quer divulgar aqui no canal Atenção Vascaínos. É fácil. Manda um e-mail para a gente. Vascaínos, atenção. Sem cedir e sem tio. Arroba gmail.com. Vamos lá. Vascaínos, no plural. Atencal. Arroba gmail.com. Manda a proposta para a gente e a gente troca uma ideia e quem sabe você tem a sua marca divulgada no maior canal de credibilidade jornalística falando de Vasco aqui no YouTube. Grande abraço para vocês. Ótima quarta-feira. Hoje tem boletim a ver com Felipe Tiru e à noite o Flávio Dias chega com o Ave News, com certeza, recheado de informações. Grande abraço, melhor quarta-feira de suas vidas e o Vasco venceu. Depois de duas derrotas, começa a melhorar. Não foi tudo isso, mas já é uma vitória. Grande abraço, tamo junto e até amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.